Novamente, estou aqui com um Hyundai Genesis, 2012, 90 mil milhas Hyundai Genesis 5.0, não sei como é que fala em português, Genesis, sei lá, mas aí, 2012 com 90 mil Perdão aí, estou chovendo hoje, talvez vai cair neve também, sei lá, ali estão as linhas todos dos Mercedes Só que o problema aqui, eu já dei uma olhada, está sem chave, mas aqui estamos, o banco, bacana Aqui está o aquecimento, para trás, também aqui, parece o Volvo, né, aqui atrás, Genesis, bacana O que é isso aqui, ó, legal, cara, ali, ó, dá para esquentar os bancos atrás, aqui está quebrado, mas funciona Bacana, dá para esquentar aí Saber o que é Tem acesso lá para trás, vamos deixar aberto assim, quer dizer que cabe três pessoas aqui atrás, assim Bacana Desculpa aí, pessoal Vamos abrir aqui atrás Espero que a imagem esteja bem, e o som também, falou, olha o tamanho do porta-malas aí, muito legal, grande Essa abertura Douro, escape, tem backup assist Ah, o que mais aqui, vamos ver Aqui está o GPS Ah, o que é, GPS Está faltando um pouco de gasolina, aí Aqui está o controle Tá bom, ali, você faz o zoom in, zoom out Parece que está querendo ir para a pensilvênia, cara, esse GPS aí Então, aqui estamos em Manville, New Jersey Ali tem airbag, 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 airbag aqui, você vê, cara, carro muito seguro Ah, deixa eu tirar isso aqui da cabeça, está difícil Uma voltinha com ele 5.0 Está parecendo ser um V6, viu Meu aplicativo falou Que ele vale na rua 32 mil dólares Mas eu acho que aqui no leilão É que eu não vi as milhas, sabe Não vi muito as milhas dele Eu não coloquei no aplicativo Fácil de encontrar hoje Porque está seco Cara, vai cair neve daqui a pouco Vamos ver o que o aplicativo diz Olha aí 32 mil 2012 Honda Genesis 5.0 Tá bom Milhagem Coloquei 48 Está 90 Daí você pega e aumenta aqui Mais ou menos por aí 31 mil Ainda está caro Viu Esse carro aqui No leilão Mas nem é pau Vai passar por isso Tá bom Pode ter certeza Oh, shoot V8, cara GDI É que eu não dei pau nele Mas Ah, cara V8, uau Bacana, cara No leilão Esse carro aqui passa Tem a cesta na frente também Está vendo Bacana Quer dizer O carro é loaded Falou Não dá pra acreditar Que é um Genesis Quer dizer Que é um Hyundai Esse carro aqui Vende no leilão Cara Quinta-feira Os pneus estão mais ou menos Disco Disco Atrás também Esse carro vende no leilão Estou achando que Se eu fosse adivinhar Cara Isso aqui vai vender Por uns 20 mil Viu 20, 22 Talvez É, 32 é demais Muito dinheiro Ninguém vai comprar Isso aí Por esse preço Pode crer Você aperta o botão Ali e apaga O volante vai pra cima O banco vai pra trás Tudo automático O carro tá bacana Viu Vocês que gostam Esse tipo de carro aí Tem o sunroof em cima também Cruzinha pra você Quando você vai virar Sinal Você pode estar fechado aqui Antena Bacaninha Bacaninha pessoal Vocês que gostam Esse aí Falou Deixa o seu positivo aí Tem muita gente deixando negativo Por causa que não gostou do carro Isso pra mim não faz sentido Tá bom Porque me pediram por isso aqui Então eu tô mostrando Falou Vocês que gostam Vocês que gostam Esse carro Deixa o seu positivo E fiquem com Deus Todo mundo A gente se vê na próxima Vou continuar andando aqui Como vocês veem Tem muitos carros Demais Nem sei onde começar Tudo Mercedes aqui Tudo Mercedes lá Só que usualmente Os Mercedes Não deixam a chave Falou Pessoal Obrigado por compartilhar Se inscrever no canal E fiquem Todo mundo com Deus E a gente já se vê de volta Falou Vamos lá Tchau Tchau